Salve, gente! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Opa, moçada! E não é que o nosso curso de introdução à astronomia, o famoso colapso do universo, já atingiu a sua aula de número 6? É brincadeira! Já está ficando uma playlist gordinha, hein? Que coisa bacana! Desse jeito, uma hora ou outra, nós vamos começar a entender de estrelas de verdade. Mas até chegarmos às estrelas, que tal nós fazermos um resumo de tudo o que nós estudamos nas cinco primeiras aulas? Vocês sabem que nós estamos estudando as chamadas partículas, que são as menores partes da matéria, e as forças, que resultam da interação entre as partículas. Pois bem, para a gente, então, fazer este resumo, ter noção, eu esquematizei na parte de baixo da lousa um átomo. Isso, pessoal, que nós temos aqui, distribuído nessa parte centro inferior da lousa, ela é um átomo. E acima da parte superior da lousa, uma tabela, para a gente fazer um resumo, uma síntese da resposta de cada partícula aos tipos de interações. Tudo bem, pessoal? Então, vamos dar uma olhada, primeiro, no centro do átomo, que é a região minúscula da ordem de 10 a menos 13 centímetros, a décima trilionésima parte do centímetro. Pois é, essa região tão condensada do espaço, e que concentra a matéria, a massa, o peso do átomo, ela é praticamente formada por duas partículas, os prótons e os nêutrons. Nós já sabemos que essas duas partículas, elas são responsáveis pela força nuclear forte. Elas geram a força mais forte do universo. Por isso que elas são chamadas pelo nome átrons. Então, um conjunto de prótons e nêutrons, eles fazem parte de uma família de partículas chamada de átrons, que vem do grego pesada, forte. Referindo-se ao fato dessas duas partículas serem vetores, gerarem a força nuclear forte, que mantém o núcleo blindado, que mantém o núcleo coerço, apesar da grande repulsão eletromagnética. Nós não podemos nos esquecer disso. Dentro do núcleo, nós temos a ação normalmente dessas duas forças. A força nuclear forte, que o mantém estável, é como se fosse uma cola mil vezes mais forte que a força de repulsão, que mantém o núcleo estável, blindado. Isso não quer dizer que a força eletromagnética não esteja agindo. Ela está, só que ela é muito mais discreta. Ela é da ordem de mil vezes menor do que a força nuclear forte, aquela cola que deixa o núcleo grudado, que deixa o núcleo blindado. Até por isso que o núcleo é uma área tão pequena, tão densa, porque aqui, nesse cabo de guerra, em que a força eletromagnética quer destruir o núcleo, e a força nuclear o mantém coeso, a força nuclear, que o mantém coeso, é mil vezes mais forte do que a força eletromagnética. Não se esqueça que, apesar desse cabo de guerra, da força nuclear e da força eletromagnética, o nêutron, ele reage só à força nuclear forte. Só à força nuclear forte reage o nêutron. Ele não reage à força eletromagnética. E por que o nêutron não reage à força eletromagnética? Porque ele não tem carga. Então, reage à força eletromagnética só partículas que têm carga. No caso, o próton tem carga positiva. No caso, o elétron tem carga negativa. Relembrando que cargas de sinais opostos se mantêm em busca da aproximação. Já forças, com os mesmos sinais, positivo, positivo e positivo, negativo e negativo, perdão, tendem a se repelir, tendem a se afastar. Aliás, devido às cargas diferentes entre o elétron e o próton, por isso que o átomo se mantém coeso. Agora não é o núcleo. Agora é o átomo. Ele se mantém coeso porque nós temos duas partículas de sinais contrários que se atraem. O próton e o elétron. Um detalhe importante é que quanto maior for o núcleo, ou seja, quanto maior for o número de massa, a soma dos prótons e dos nêutrons, nós vamos ter um núcleo tendendo à instabilidade. Porque por mais vetores de força nuclear forte, nêutrons e prótons ele tenha, quando o núcleo fica muito grande, as camadas mais externas, elas ficam mais na periferia e a tendência é que a força eletromagnética comece a desestabilizar esse núcleo. É por isso que nós não temos átomos com números atômicos infinitos. Os físicos experimentais e teóricos que hoje vêm sintetizando átomos, eles acreditam que o máximo de um núcleo atômico seja entre 150 e 160 prótons. Isso seria o maior elemento químico possível no universo. Claro que a gente tem condições extremas, essas condições extremas nós vamos avaliar mais para o final do curso, mas em condições normais, não. Em condições normais, um núcleo muito pequeno, ele é muito coeso, se ele fica grande, ele começa a ficar muito instável, porque a força eletromagnética começa a sobrepujar a força nuclear forte. Porque a força nuclear forte, o alcance dela é muito pequeno. Por isso que o núcleo é tão pequeno. Salvo casos raros que nós veremos no final deste curso. Na normalidade, a ação da força nuclear forte é muito pequena, em nível subatômico, em nível de núcleo de átomo. Bem, mas o átomo, ele não é formado só pelo núcleo, ele não é formado só pelas partículas giradoras da força nuclear forte, que nós chamamos de átomos. Nós já sabemos que existe, ao redor dele, numa distância de 10 mil a 100 mil vezes maior que o tamanho do núcleo, nós sabemos que existe uma série de órbitas que contém uma partícula menor, bem mais leve, chamada de elétron. O elétron faz parte de um conjunto de famílias, de família, perdão, de partículas, chamada de leptons. De leve, do grego leve, do grego fraca. De tal maneira que o elétron, ele não responde à força nuclear forte, mas ele responde à força nuclear fraca. Tanto que na decomposição beta, que eu já expliquei em aulas anteriores, o que vai acontecer? Vai ser expelido uma partícula beta do núcleo para estabilizá-lo. Na verdade, gente, essa partícula, emissão, radiação beta, como queiram, ela nada mais é do que um elétron. Então, um elétron, instantaneamente, durante um tempo muito pequeno, ele pode também existir no núcleo. Só que, ele não é uma partícula natural daquela região, então ele é expelido. Mas, eu repito, ele não reage à força nuclear forte, porém, ele reage à força nuclear fraca. Ok? Muito bem, gente. Outro detalhe. Como é uma partícula eletricamente carregada, aliás, seu nome, elétron, tem a ver com a sua descoberta, 1897, por J.J. J.J. Thomson, o pai, praticamente, de todos os físicos de partículas. Esse J.J. é de Joseph John, Joseph John Thomson, mas todo mundo chamava de J.J. Thomson, J.J. Thomson, que descobriu, no laboratório Cavendish, com experiências, com raios catódicos, tubos catódicos, o elétron, em 1897. E ele o batizou, assim, por ser a menor carga eletricamente carregada conhecida do final do século XIX. Thomson viveu entre 1856 e 1940. Ele, praticamente, é um dos protagonistas e vai viver com a transformação, a passagem da física clássica para a física moderna. Bem, gente, mas o fato do elétron ser eletricamente carregado, quer dizer que ele é um vetor, ele é um gerador e reage à força eletromagnética. Ok? Então, eu acredito que deu para a gente dar uma observada, uma concluída nas duas regiões do átomo. A região central, minúscula, que está submetida à força nuclear forte e à força eletromagnética. As partículas geram a força nuclear forte, são nos átomos. Há uma distância 100 mil vezes maior que o tamanho do núcleo, na órbita deste núcleo, naquela região que a gente chama eletrosfera ou coroa eletrônica, nós temos uma partícula que representa uma família de partículas muito leves, além de leves de força fraca, que são os elétrons. O elétron que responde à força nuclear fraca e à força eletromagnética. Muito bem, gente, dessa maneira nós já podemos relacionar tipo de partícula e a reação dela a duas forças fundamentais para que o átomo exista, para que ele seja estável. De tal maneira que o próton representado pela letra P com sinal positivo, ele reage à força nuclear. sim, ele gera a força nuclear, mas como ele é eletricamente carregado, ele também reage e rege, ou melhor, ele gera a força eletromagnética. Então, o próton, a partícula eletricamente carregada, positivamente carregada, ela reage a força nuclear e a força eletromagnética. Já o neutron, que junto com o próton forma aquela família chamada de adrons, as partículas fortes, as partículas pesadas, ele, claro, ele reage à força nuclear, até porque ele é um vetor, é um dos formadores da força nuclear, mas como ele é eletricamente neutro, ele não reage à força eletromagnética. Então, ele não se intromete em questões de carga. Por fim, o elétron, das três partículas mais importantes, as duas primeiras, próton e neutro no núcleo, o elétron na eletrosfera, na coroa eletrônica, na periferia do átomo, ele não reage à força nuclear, entendendo que aqui é a força nuclear forte, gerada pelo próton e pelo nêutron. Já a força eletromagnética, claro que ele reage, porque ele tem o quê? Uma carga, ele é eletricamente carregado, negativamente carregado. De tal maneira que você percebe nesta tabela que relaciona as três principais partículas com duas forças muito comum nos núcleos do átomo que nós temos propriedades diferentes. Nenhuma destas três partículas coincide em termos de ação, de reação, de geração dos dois tipos de força. Gente, eu vou começar a falar alguma coisa agora no finzinho, não se espantem, fiquem tranquilos, mais estas partículas. Elas têm as suas correspondentes antipartículas. De tal maneira que pode aparecer na natureza um elétron carregado positivamente. A gente o chama de antielétron ou pósitron. O grande drama é quando um elétron se encontra com um pósitron, perdão, uma partícula se encontra com uma antipartícula, elas totalmente são transformadas em energia. 100% de transformação em energia. Olha que loucura! O nêutron também tem a sua antipartícula. Agora, no caso do antineutron, não se trata de nêutron com carga elétrica, não é o caso. As partículas, elas têm outras propriedades físicas e químicas que oportunamente nós vamos estudar, como, por exemplo, o giro de cada partícula chamada spin. Então, vamos supor que o nêutron comum tenha spin 1, por exemplo, o antineutron tem spin menos 1. Vamos supor que o nêutron normal, o nêutron matéria, gire da direita para a esquerda. Uma ideia bem simplória de spin. O antineutron giraria no sentido contrário, tem o spin de sinal negativo, giraria da esquerda para a direita. Já o antipróton é mais tranquilo em termos de explicação, porque o próton tem carga positiva, o antipróton carga negativa. Nos dois casos, as antipartículas, a do nêutron e a do próton, quando se encontrarem com as partículas, elas são transformadas totalmente em energia, liberando os chamados raios-gammas de alta energia. De tal maneira que o próton, o nêutron e o elétron são formadores da matéria. O pósitron, o nêutron e o antipróton formam a antimatéria. Os físicos acreditam que na formação do universo, a matéria e a antimatéria existiam na mesma quantidade. Tanto é que o universo era pura energia. À medida que ele foi se expandindo e, consequentemente, se esfriando, por algum motivo predominou a matéria predominou as partículas. Porém, em algumas regiões muito específicas do universo nós encontramos antipartículas e antimatéria. Em algumas reações que ocorrem cotidianamente também é possível detectar as antipartículas. Como, por exemplo, na decomposição beta, como eu disse, a antipartícula que evita o recuo do núcleo é o antineutrino. O homem também gera em laboratório antiátomos, anti-matéria para poder fazer as suas pesquisas. Ok, gente? Então, nós hoje fizemos aí uma síntese do que havíamos aprendido até agora, apresentamos alguns fatos novos, como as antipartículas que fazem parte da antimatéria, e vimos que próton, nêutron e elétron partículas básicas da matéria e geradoras de força se comportam de formas diferentes. É frente às forças nucleares e eletromagnéticas muito comuns dentro de um átomo. Dessa maneira, para a próxima aula, que será a sétima, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o átomo. tudo bem, gente? Foi muito bom estar com vocês em mais uma aula do Colapso do Universo, deste curso delicioso, sem muito compromisso, em que a gente revisa conceitos fundamentais de física, química e matemática, e que nos auxilia no ensino, na aprendizagem deste conteúdo. Eu espero que ocorra tudo bem com vocês, continue estudando, não se esqueça de curtir o canal do Sorzão. Ajuda, se inscreve, comenta, participa, jogue nas suas redes sociais, entra na nossa página lá, no Twitter, entra na nossa página no Instagram, no Facebook, colabora. Só assim, o Brasil vai mudar. Só com educação de qualidade. Não há outro caminho. A minha geração já era. Nós dependemos da de vocês. Nós fizemos tudo errado. Vocês têm a oportunidade de fazerem tudo certo. Sabe como? Com educação. Um abraço, tudo de bom, até a próxima. a próxima. Um abraço. Amém.